A divisão até 70 quilos do UFC, a mais popular e rentável do esporte nos últimos sete anos, chegou numa encruzilhada danada. Porque o campeão, Slama Rachev, só luta no Oriente Médio. E o número um do ranking, Charles Dubronx, não quer exatamente voltar pra lá. Já Michael Chandler tá sem lutar há 13 meses. Desde maio, quando foi anunciada a sua luta com Conor McGregor, ele espera sentado pelo maior cheque da carreira. Nesse meio tempo, os caras ainda gravaram um tufe pouquíssimo assistido, sem química alguma, e não há qualquer projeção, confirmação, sobre o retorno do irlandês. McGregor, por sua vez, tá putaço. Teve na Arábia Saudita no último fim de semana pra assistir lutas de boxe, e disse ao repórter Garrett Davis que a paciência com o UFC acabou. Segundo ele, a culpa por tanto tempo de inatividade é da empresa, que não resolve as questões burocráticas, principalmente com a usada, pra que o homem mais rentável da história do esporte retorne. A intenção é que eles lutem no dia 13 de abril. McGregor completa seis meses à disposição dos exames anti-doping, e exatamente dois dias antes do UFC 300. O lance é que passou muito tempo, perdeu o timing. Chandler já caiu pra quinta posição no ranking, até a data pode ser ultrapassado por mais gente, e vende três derrotas em quatro lutas. Sendo assim, o irlandês ainda dá sinais claros que preferiria outro adversário, alguém mais vistoso, chamativo. O problema, claro, seria moral. A essa altura do campeonato virá pro Chandler, que esperaria um total de 17 meses, e avisar que o bilhete da loteria foi cancelado. Só que a espera também é terrível pro Chandler, que completa 38 anos em abril. Por mais que não queira perder a galinha dos ovos de ouro, o cara reclama da situação, um dia sim, outro também. Pra completar, tem a questão do UFC 300. Dana White precisa reforçar o card, repetindo, essa é a sua divisão mais rentável. Só que o campeão, muçulmano, não tem como participar por causa do ramadã. Pois bem, trago uma solução única pra todos esses casamentos, que deixa toda essa rapaziada feliz e, de quebra, salva o UFC 300. Me acompanhem. 2024 será o ano que mais entrará dinheiro árabe na história do UFC. Tem o primeiro card na Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos devem garantir mais de dois cards, e Egito e Turquia estão em negociações avançadas com Dana White. São três países islâmicos, e o lutador mais importante pra esse povo tem nome, Islam Mahashev, que naturalmente será servido a esses mercados. E aí? Ele não quer revanche, e o Charles não quer trabalhar no deserto. Temos um impasse. Simples, faz Mahashev versus Gates no Oriente Médio, antes ou depois do ramadã, sem pressa. O americano doido por um tarot shot não reclamaria de lutar onde for. E o empresário de ambos, Ali Abdelaciz, ganharia dobrado. Faria com um sorriso no rosto. Charles já até admitiu recentemente no Flow Podcast que a sua próxima luta pode não ser pelo cinturão. Mas, sacanagem, né? Tarot shot no UFC é cavalo selado, não passa duas vezes. Pro Charles é melhor ter a chance no meio do deserto do que não tê-la, certo? Errado. Tem uma luta que faria o brasileiro abrir mão do tarot shot de excelente grado. Conor McGregor. Pro brasileiro a motivação é óbvia, mas pro irlandês é uma luta maior que poderia garantir o tarot shot e o posto de número um do ranking. Se quiserem entrar no campo da popularidade, tendo o UFC 300 em vista, o brasileiro tem seis vezes mais seguidores do que o Chandler nas redes sociais. Na internet, Charles é maior até do que o Nate Diaz. O entrave, claro, é a vontade do irlandês. Parado há quase três anos, vindo de lesão séria e duas derrotas, ele vai querer se testar com o Charles, que pode botar pra baixo e explorar exatamente o seu ponto mais fraco? Reconheço esse problema, porque o McGregor tem moral pra pedir qualquer um. Se quisesse mesmo ir direto pro Mahashev ou pro Leon Edwards, conseguiria. Ele escolheu o Chandler por um motivo, o exato mesmo que o fez pedir o Donald Cerrone no retorno anterior. Mas vai que ele olha pro Charles e enxerga um striker inferior, acha que pode defender as quedas e se dá melhor em pé. Aí você pode dizer, beleza, troca grado o Charles, mas aí a sacanagem passa pro Chandler, que esperou até aqui. O cara não vai querer abrir mão. A solução foi dada pelo próprio. Quando o Nate Diaz tweetou, abre aspas, o UFC 300 seria ótimo, mas não tem ninguém pra lutar, ele respondeu, espera aí, adoraria quebrar a sua mandíbula. As coisas estão incertas com aquele ex-lutador que finge ser um lutador real. Emoji de telefone. E o Nate Diaz pode tá prestes a completar 39 anos, pode vir de derrota pro Jake Paul, mas ele converte audiência nos Estados Unidos e o UFC 300 tá necessitado. Matt Charles versus McGregor de luta principal por cinco rounds, ou co-main event de uma disputa por cinturão, com Nate Diaz versus Michael Chandler logo antes. Prometendo ao vencedor uma luta com Conor McGregor logo na sequência. E por que não Dustin Poirier versus Armand Saruquian compondo o card principal? Seria a divisão mais rentável do esporte, salvando um card emblemático com pelo menos quatro estrelas globais. Charles Dubronx, Conor McGregor, Nate Diaz e Dustin Poirier. Sem a necessidade do campeão estar presente. Se ainda espreme em Poiton versus Adesanya 5, ou algum similar no meio de tudo isso, fica coisa linda demais pro fã hardcore, e vende sim mais de um milhão de pacotes PPV. Mas claro, essa é apenas a minha solução pra desatar vários nós ao mesmo tempo. Os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa solução? Faz sentido? É viável? Ou você daria uma outra solução? Rearranjaria de forma diferente? Acha que eu tô errado? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não feche essa janela sem clicar no like, na mãozinha positiva, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho, fazer a gente circular pelo menu lateral no YouTube. Reforçando, ontem, segunda-feira, não rolou o podcast essa semana, porque caiu no dia 25. Eu, Leandro e Carrano ficamos com as nossas famílias, mas o podcast volta na semana que vem. Só que tá rolando vídeo resenha todo dia aqui no sexto round. Ontem eu falei sobre Alex Poiton versus Tom Aspinel, porque a gente precisa cair na real sobre esse duelo sendo muito ventilado nessa época do ano. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.